Deputada Federal pelos Republicanos, Eronildes Vasconcelos Carvalho, a famosa popular Tcheron. Boa noite, Tcheron. Como vai? Olá, Jane, satisfação enorme. Um grande abraço a você aí, a Daniela, a Chico. Saudade de você, Chico. E a todos os ouvintes aí da metrópole. A satisfação é nossa. Fala um pouquinho de como é voltar à Câmara, porque a senhora é popular e tem muita gente que cobra aqui, tem ouvintes que muitas vezes pediam essa entrevista. Cadê Tcheron? Cadê Tcheron? Cadê Tcheron? A senhora estava aí na Secretaria Nacional de Política para Mulheres, mas voltou na vaga deixada por João Roma, voltou à Câmara dos Deputados. Como é a diferença, assim, de uma coisa e da outra, desse trato mais direto com a população? Olha, a gente fez aí, pela boa mão de Deus, seis eleições, né? De modo que estar no parlamento atuando com o mandato, ele realmente é esse face-a-face, esse cara-cara que você faz com as pessoas. E aí eu percebi que mesmo quando você perde a eleição, que foi o nosso caso, você vai para o executivo, volta de novo, fica, dá uma mergulhada para estudar, eu sou profissional, formada, vai cuidar da vida, né? Vai fazer aí todo o movimento já com a questão profissional que você tem, acadêmica, mas o parlamento não sai de você. Ou seja, o WhatsApp, as pessoas continuaram demandando, continuaram buscando aí auxílio, suporte, ajuda, e nós, com boa saudade, sempre à disposição dessa população. Então, por mais que queira você cortar esse cordão umbilical, por mais que você queira aí se separar, eu percebi que não dá. As pessoas ainda, quando depositam a confiança no outro, quando acreditam e sabem a porta que bate, a gente precisa estar sempre atento, alerta, como eu disse, um bom soldado para poder atendê-las. Pois é. A senhora tem uma trajetória ligada a serviços sociais, a população. Eu imagino que dessas demandas, por qualquer via que seja, o WhatsApp ou qualquer outro caminho, demandas da população mais carente, especialmente da nossa capital aqui, eu sei que a senhora tem trabalhos aqui perto da gente, Saramandaia, polêmica, e nós estamos num momento de cada vez mais pobreza, a economia está combalida, a miséria está mais visível diariamente nas ruas, e essa notícia que tomou o início da semana sobre a votação da lei de direitos orçamentárias, cheguei, engasguei, que aumentou o fundo partidário de 2 para 5,7 bilhões, e a senhora é uma das que votou favorável ao aumento. Eu quero que a senhora fale um pouquinho disso, a gente criticou muito aqui o aumento, porque para a população comum fica a impressão então de que assim, faria pouco a minha opinião primeiro, tudo a gente não pode, existem as justificativas mais plausíveis para cortar benefício, para cortar o auxílio emergencial, por exemplo, para reduzir, mas para o fundo dos partidos sobra dinheiro para fazer um aumento assim, vultoso, mais da metade, mais do dobro do valor. Eu queria que a senhora fale um pouquinho o que é que a levou a votar favorável ao aumento desse tipo. Primeiro, James, eu sempre digo que eu sou muito disciplinada, hoje aqui no gabinete eu estava atendendo e estava mais cedo falando exatamente sobre isso. No período que eu estive de presidente de partido, talvez, ou provavelmente, as pessoas fossem, e sendo uma das mulheres negras, a comandar um partido político, um partido em ascensão, em crescimento vertiginoso como é o republicano, à época era o PRB, então eu penso que essa pressão seria até maior, as induções seriam maiores, o senso comum também pesaria até um tanto mais. Entretanto, nesse momento, como eu acabei de dizer, pela disciplina que eu sigo, a determinação do meu grupo político foi que votássemos dessa forma, nós tivemos reuniões antes de bancada, discutimos sobre essas medidas impopulares, que ferem diretamente, sobretudo nesse momento pandêmico, mas eu volto a dizer, eu prezo pela disciplina. Tudo bem, mas nesse caso, a senhora não acha que há uma contradição nessa disciplina partidária e no seu compromisso com a população que a deu diversos mandatos? Esse mandato, a senhora já explicou bem que nesse caso a senhora não foi eleita, mas de qualquer forma a senhora tem uma relação profunda com uma parte do eleitorado que já lhe deu diversas vitórias e que de fato um aumento desse tipo repercute muito mal diante da população, sobretudo da população mais pobre, até porque o Brasil, é claro que a política tem que se viabilizar, mas o Brasil é o país mundialmente que gasta mais, que dispensa mais recursos para a estrutura dos partidos e para eleições. Não há uma contradição na fidelidade partidária e no relacionamento com essa população carente que sustenta seu capital político, deputada? Não, não, James, porque se você partir desse ponto de vista e esquecer, por exemplo, da nossa luta de promoção racial, da nossa luta de promoção da ascensão da questão da mulher, da participação da mulher, da garantia dessas mulheres nos assentos da Casa Legislativa, você percebe que essa é uma luta em glória. E foi uma das coisas que eu coloquei muito nas nossas reuniões, nos nossos debates e até nas entrevistas que já dei, eu conversando com pessoas, amigos em comuns, sobre esse tema, que é um tema difícil de fazer. Eu vi colegas aqui no último momento votando e depois negando na rede social ou voltando atrás, eu vi brigas, inclusive a última sessão, melhor dizendo aqui, desse semestre, quem estava previsindo foi o deputado Marcelo Ramos, de forma muito tensa, ele encerrou aquela sessão, inclusive mandando um recado direto para o Palácio, mandando um recado direto para o deputado Eduardo. Então, você percebe que há um choque, mas quando a gente olha por dentro, essas promoções, essas políticas públicas, aonde a mulher precisa ter seus espaços, precisa ter o recurso para se eleger, precisa fazer parte desses projetos político-partidários para quebrar essa hegemonia que existe, para que tenha uma participação maior, tanto dessas mulheres e, sobretudo, as mulheres negras, aonde se comemora, por exemplo, esse mês de julho, o 25 de julho, Ora, isso requer realmente essas medidas. São duras, são impopulares, são complicadas, a população navega e discute em cima de um senso comum, numa superficialidade, que a gente sabe da realidade, como eu disse, sobretudo nesse momento pandêmico, mas há ainda essa perpetração de poder apenas ligado a um lado. E a gente precisa mudar esse poder de mão. a gente precisa trazer para esses grupos de minoria. E como é que se faz isso sem política pública e sem ações duras como essa que nós fizemos da última vez? Não se faz. Não se faz. E eu torno a repetir, foi algo que nós colocamos sempre na mesa de negociação, discutindo com os líderes, discutindo com os outros colegas, essa foi uma das últimas sessões que nós tivemos e também uma das últimas reuniões, pensando bem, eu especialmente, porque volto pela boa mão de Deus, a gente chega aqui nesse mandato já fazendo entregas de projetos aprovados e a gente sabe o quanto isso é importante para tocar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. Então, são medidas como essa que dá coerência, que dá possibilidade da gente poder dizer que queremos mais mulheres e que queremos mais negros. Nós estamos um ano às vésperas das eleições, por exemplo, todo mundo sabe, mas pouca gente fala. Há muitos vícios ainda nesses períodos eleitorais. Não são as prisões, não são os destaques nos jornais sobre o combate, sobre o enfrentamento à corrupção, que inibe o corrupto e o corruptor. Não inibe. Nós sabemos disso. Não são essas medidas que freiam ou que dão, de certo modo, uma inibição. Não dão. Ao contrário. Agora, deputada, eu tenho uma impressão que inclusive aguça. O presidente Jair Bolsonaro declarou já que ele vai vetar o aumento, que ele considera que esse aumento de 2 bilhões para 5,7 bilhões para o fundo eleitoral é uma afronta ao trabalhador. Foram as palavras dele. A senhora acredita que ele vai vetar de fato ou como é que a senhora acredita que vai ser esse desfecho? Eu espero mesmo que o faça. Até já teve a manifestação do filho, que já se manifestou nas redes sociais, se manifestou, como eu disse, na última sessão em vídeo onde foi rebatido pelo então presidente Marcelo Ramos. Eu espero que o faça. Eu espero que o faça e explique por que isso está fazendo. Jair, a senhora falou... Boa tarde. Quem está falando aqui é a Daniela. Campos, agora? Olá, Daniela. A senhora falou de políticas públicas da importância. Gostaria que a senhora falasse dos movimentos que a senhora tem feito em prol das políticas públicas para mulheres e negros que a senhora citou. Por favor. Nós estamos agora nesse momento, Daniela, inclusive já com requerimento em pauta, pegando as assinaturas dos líderes. Esse mês é o mês de julho e eu tenho na minha memória um retrato que me marcou muito em Salvador quando estive como vereadora. Nós falávamos da então guerreira Maria Filipa e eu me lembro de alguns historiadores o qual escapou esse estudo sobre Maria Filipa, uma mulher que esteve combatendo os invasores pela ilha de Itaparica, onde a sua quarta geração continua viva para comprovar sua existência. Mesmo assim, eu, como vereadora, fui acusada na época de estar inventando uma nova guerreira, uma nova história da questão racial, como de fato o professor Eni Vasconcelos esteve por oito anos debruçada sobre esse tema e trouxe à tona a invisibilidade da mulher negra. Provavelmente, Maria Filipa, também, como tantas outras mulheres igual a mim, igual a você, Daniela, estão na invisibilidade. Então, trazer à tona para Brasília, a nível nacional, uma sessão especial que nós estamos buscando através desse requerimento, transformar numa comissão geral em comemoração, em debate a questão do dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, é dizer a essa menina em extrema pobreza, é dizer a essa menina em uma situação de vulnerabilidade que há, sim, possibilidade dela chegar onde você chegou, Daniela, sentada aí nesse microfone comunicando, a essa mãe de família que cria os seus filhos com muita dificuldade, chegar onde eu cheguei, poder estudar, poder ser uma médica, poder ser uma advogada, pegar a sua liberdade e fazer e trabalhar como ela quiser, ter o seu dinheiro na bolsa, poder gastar como ela quiser. Eu me surpreendi, e isso foi uma provocação dessa sessão que a gente chama aqui regimentalmente de comissão geral, com a fala do secretário, da Secretaria Nacional de Política Racial, doutor Paulo Aberto. E ele, diferentemente do que o governo inclusive apresenta, em uma audiência ele já dizia assim, olha, o racismo existe. E eu disse, caramba, você precisa de um microfone para dizer isso. O presidente Bolsonaro tem que andar com o senhor para onde vai? Porque o senhor está conhecendo da política. E quando eu falo da política racial, Daniela, eu não estou dizendo que o negro é vítima e que precisa de favor, não. Eu estou dizendo que é imperioso, existe a lei que obriga com que o Estado de fato dê oportunidade de igualdade. É o que nós hoje estamos pregando. É a oportunidade de igualdade. Porque não existe nesse momento as oportunidades para esse menino que está sem estudar nesse momento pandêmico, enquanto que o outro está tendo suas aulas online de inglês e de tantas outras formas e tantos outros não estão conseguindo se alimentar. Então, esse secretário nacional, ele precisa estar falando sobre essas questões. Eu cobrei a ele a situação da polícia militar, inclusive aí da Bahia, com a morte de Jaqueline, aquela de Tancredo Neves, que nós vamos, nunca mais vamos esquecer, morta na porta de casa, seu marido também, que foi alvejado, inclusive ela grávida. Nós não podemos esquecer, eu já falava sobre isso com ele, e no mesmo momento ele disse que no mês passado, aos exatos dias, 23 de junho, já estava assinando um termo de cooperação técnica entre o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Isso é política pública. Deputado... Para os negros e negras desse país. Sim, sim. Temos aqui um comentário de um ouvinte, que acho que é a dúvida de muitos, inclusive. Gilson Alves comenta, ela disse que é a favor, mas depois que, espera que Bolsonaro vete, pede para explicar a sua posição anterior, que falou que é a favor do aumento do fundo partidário, mas depois a senhora opinou a favor do desconto de Bolsonaro Gilson, a questão aqui não é ser a favor ou ser contra. A questão aqui, que eu deixei clara, é da minha disciplina. E eu já votei. Agora, quando o James me pergunta se eu acredito, a pergunta foi assim, se eu acredito que o presidente da República vai vetar ou não. Isso eu ouvi bem, espero que os demais também tenham ouvido muito bem. Se vai votar ou não. E aí eu disse, espero que sim. Espero que sim. E que explique por que está vetando. mas a senhora é a favor do veto ou não? Eu perguntei de fato se a senhora acredita. O veto independe. O veto é um ato, é o único ato de prerrogativa do poder executivo onde ele pode legislar. E depende. Eu já votei. o poder legislativo já fez sua parte. Agora é a hora do poder executivo. Muito bem. Jerôme, muito obrigado e sucesso no seu mandato. Obrigada, James. Um abraço, Daniele. Um abraço, Chico. Com Deus aí todos os ouvintes da Metrópole. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.